Semifinais do Mundial de Clubes, a gente bateu o All ali por 2x1 e o Chelsea venceu o All e Lau por 1x0. Eu tô gravando esse vídeo antes, inclusive, das semifinais verdadeiras e eu não sei se o Palmeiras chegou na final. Caso ele chegou, aí a gente acertou. Se não chegou, aí a gente vai ver se ele chegasse, se seria campeão ou não. Só lembrando que o time que a gente montou tá nesse esquema, um elenco bem forte, mas a partir desse momento, cara, eu tô colocando o Davidson como titular, ele jogou muito nas semifinais. Tá aí o Gustavo Scarpa conversando com os jogadores, todo mundo do Palmeiras no vestiário. Na verdade, não é o Gustavo Scarpa e todo mundo tá focado, sabe que é a final do Mundial, então detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e confiram o Geração Gamer 2, nosso canal secundário, também de futebol virtual. Agora vamos controlando o Palmeiras, lembrando que são 10 minutos de duração e no nível lenda, assim como a gente eliminou o Uau ali, o objetivo é ser campeão pra cima do Chelsea, assim como o Corinthians foi em 2012. Bola rolando, vamos lá Palmeiras, dia de muito sol nesse Mundial. Hudson Odói, aí tem bola com o Lukaku, ele domina, tenta o passe enfiada de bola pro Kovacic, Levantou no meio, olha a defesa do Palmeiras pra afastar essa bola. Jorginho toca, Lukaku chegou, Gustavo Gomes, o paredão derrubou. O Lissete, o Lukaku tá disparando. Havertz, bola com o Jorginho, chegou Jailson só na bola, dominou, tomou, já lançou o Dudu, posição legal. Davidson vai chegando o Dudu, linha de fundo, tentou cavar por cima do Mendy. Kovacic, bola no meio, o Chelsea gira, rola, Hudson Odói, Kovacic de novo, Gustavo Scarpa voltando pra ajudar na marcação. Aí o Hudson, Hudson Odói pro meio com o Jorginho, o toque no Lukaku, vai tentar o giro, o cavar, falta nenhum, nem outro, vem batida, vem gol. Gol do Chelsea, Havertz abre o placar, eles tiveram uma chance frontal, mano. O Lukaku segurou ali, realmente ele é um paredão, é difícil. Gustavo Gomes derrubou ele, o juizão não ia dar falta, mas a bola volta com o Havertz, 1 a 0. O Rony encosta, tem bola no Scarpa, olha o Davidson tentando aparecer, bola pra ele, Thiago Silva na marcação do Davidson. Girou pra tocar pro meio, cavou o pênalti, o juiz vai dar, vai nada, mano. Ele tá marcando falta do Davidson, falta de ataque. Vamos ver aí no replay, hum, é realmente. Lukaku fez a parede com Kovacic, bola de novo no Belga, botou lá dentro. Gol do Chelsea, 2 a 0, Romelu Lukaku é o nome da fera que atravessa até a parede e vai lá pro túnel de acesso aos vestiários. Tem lançamento de novo, olha o Lukaku aparecendo, botou lá dentro. 3 a 0, tá virando passeio pro Chelsea, mais um do Lukaku. Olha a dividida, a gente tentou ali alcançar pra recuar pro Everton, mas o Lukaku tomou a frente do nosso zagueiro e botou lá dentro. Vai correndo o Dudu, vai chegar nessa bola. Quem sabe agora, mano, tem aparecendo ali o Veiga pra tabelar, ele tentava, era lá no Davidson, aí forçamos o passe, cara. O Rony dispara, o Rony chega, linha de fundo, rolou pra trás, é escanteio pro Palmeiras. Um minuto pro final do primeiro tempo, vamos tentar diminuir esse placar. Tem bola aí com o Marcos Rocha, já aparece pedindo o Rafael Veiga. Invadiu a área, tocou pro Davidson, vai tentar o giro, girou, bateu pra fora, Davidson. Dudu na cobrança, já bate aí pro Veiga, esconde a bola da marcação do Aspilicueta. Olhou pra área, cruzamento, Jorginho tira, Lukaku completa. Bola sobrando de novo com o Palmeiras, time vai seta pra cima tentando a pressão. Briga aí, ganha de cabeça, bola com Jailson, o Gustavo Scarpa pediu, recebeu, mas tem falta pro Palmeiras. É uma bola longa, mas pra Rafael Veiga não é tão difícil. Mas vamos bater com o Scarpa que já fez gols nas semifinais em cobrança de falta. Vem ele na batida, encheu demais ali, acertou a barreira. Volta o Dudu, briga, domina, não deixa ela sair. Volta jogo aí com o Piqueires, traz ela pra Meiuca. Vamos enfiar essa bola, bolão ali pro Scarpa pra bater. Travou, voltou, voltou de novo, tá lá dentro, mas não tá valendo. Parou a jogada aí o árbitro, falta no Thiago Silva. Ah, mano, o Gustavo Scarpa deu um chute na panturrilha dele. Palmeiras jogando bem melhor o segundo tempo do que a primeira etapa. Vai de novo Veiga, quer, quer, porque quer um gol de honra. Enfiada de bola no Rony, dominou, opa, tá valendo o toque pro meio. O Davidson briga, mendia, rasga de qualquer maneira. Lukaku dominando com muita tranquilidade. E bola enfiada pro Kovacic, vem o quarto gol do Chelsea. Palmeiras todo desorganizado na defesa. Roberts bateu pra fora. Adianta aí o Dudu, dominando, passa o Veiga. Rafael Veiga com ela, tem o Dudu passando, tem o Piqueires. Bola pra ele, Dudu no meio. Enfiada ali, tem vantagem. Olha o Gustavo Gomes cavando essa falta. E o Juizão deu a vantagem no primeiro lance. Mas depois do segundo deixou o jogo continuar pro Chelsea. Ganhou o Palmeiras, bola enfiada. Olha o Rony, olha o Rony, olha o Rony. Vai pintar, pintou. Gol do Palmeiras. Pra diminuir o placar. Pra mostrar que é um time de honra. É um time honrado. Não desistiu, jogando muito melhor que o Chelsea no segundo tempo. Rony vai lá e diminui. E tem bola enfiada. Olha o espaço que o Rony tem. Chegou, rolou pra trás. Bola volta. Gustavo Scarpa não chega nela. Rony novamente acionado ali na ponta. Vai achando espaço de sobra nessa defesa do Chelsea. Briga Luan. Deu tapa ali. Olha o Gustavo Scarpa ganhando. Acionou o Rony. Vamos lá, Rony. Vamos lá, Rony. Nossa, mano, tá marcado. Quase que ele sofre um pênalti ali. Mas deu um passe no contra pé e o cara não dominou. Tem alteração aí no Chelsea. O time vai poupando. Ou de repente vai botando um time mais ofensivo. Bola com o Jailson. Traz ela pro meio. Opa! O Lukaku pegou o Jailson ali sem bola. Juizão vem e dá o cartão amarelo. Veiga aí já cobra. Tem bola aí com o Jailson. Vamos lá, Rafael Veiga. Tem passagem, tem de boa. Palmeiras vai jogando muito bem realmente no segundo tempo. Neutralizando o ataque do Chelsea. Tem o Luan invertendo bola aí com o Piqueires. Já botou o passe pro Dudu, mas força o passe demais. O Rony vem buscar a bola. O Everton já mandou pra ele. Tá aí o Kennedy na marcação. Kennedy, ex-jogador do Flamengo. Inclusive tava ali, né? Representando o Flamengo na final da Libertadores. Piqueires toca Jailson de primeira. Tem mais uma falta ali. Juizão não dá. E tá aí, molecada. Fim de papo. O Palmeiras não venceu, mas jogou demais no segundo tempo. Merece todos os nossos aplausos. Pra você que secou o verdão. Tá sorrindo à toa. Mas pra quem torce pro Palmeiras também. Ficou aí até que feliz. Pelo segundo tempo que o time fez, cara. Tamo junto e até a próxima.